Na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce, uma mulher que, segundo o boletim de ocorrência, apanhava do marido, procurou ajuda na delegacia de Polícia Civil. Os policiais então retribuíram com uma visita amistosa. A vítima contou que após as agressões, física e verbal, ela se encheu de coragem e fez a denúncia contra o homem. A Polícia Civil solicitou à Justiça medida protetiva. Mesmo assim, o investigado teria permanecido com as ameaças, tendo a polícia então pedido ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dele. O homem foi preso em São Paulo. A equipe da Polícia Civil optou por realizar a visita para informar a vítima da prisão do agressor e reforçar a disponibilidade dos policiais.